Paredão Absolut, soneca Paredão, caminhão do gordinho, chama na bota, toca o rei da seresta menino Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos meu amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar, teu corpo, teu beijor Podemos fazer milhões de planos meu amor, mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas, por falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão, metendo suspenso que seja o coração Atire a covarde, um pipoco nos paredões Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos meu amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar, teu corpo, teu beijor Podemos fazer milhões de planos meu amor, mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas, por falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão, metendo suspenso que seja o coração Pantera Paredão Pó Paredão Caminhão do Gordinho Chama na bota, vai Pra galera de Salvador Minha galera de Fred Santana Tocam o Rei da Seresta Tem cerveja aí Tá gelada Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz E eu não sei quem sou Sem o seu amor Pois sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou E o tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz Eu fiz Eu fiz É pra você Eu fiz Eu fiz Eu fiz Você é meu cais, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, e o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar E essa canção é sua, eu fiz só pra você E são as lindas que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amei O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amei Oh delegado, arquiva esse caso Eu sei que quem bate na traseira sempre tá errado Mas escute meu lado, se você ama eu já fui amado Com certeza é você inocentado O amor da minha vida me largou Agora ela está desfilando com outro Jogou na cara que esperou E eu procurando o motivo do rolo Nesse trânsito parado Assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém Quando eu me bati Desci do carro Pra ver o estrago Tudo estressado Esse largado Mas o fumo da noite não foi abatido Só vai escutando Do nada desce minha ex E o cara que ela tá pegando Desci do carro Pra ver o estrago Tudo estressado Esse largado Mas o fumo da noite não foi abatido Só vai escutando Do nada desce minha ex E o cara que ela tá pegando Delegado Passa o pano Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber É o rei da cereça, menino O pipoco dos paredões O amor da minha vida me largou Agora ela está desfilando com outro Jogou na cara que esperou E eu procurando o motivo do rolo Nesse trânsito parado Assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém Quando eu me bati Desci do carro Pra ver o estrago Tudo estressado Esse largado Mas o fumo da noite não foi abatido Só vai escutando Do nada desce minha ex E o cara que ela tá pegando Desci do carro Pra ver o estrago Tudo estressado Esse largado Mas o fumo da noite não foi abatido Só vai escutando Do nada desce minha ex E o cara que ela tá pegando Delegado Passa o pano A tia covarde Tem cerveja aí? E tá gelada? Sucesso Pra galera dos paredões Tem cerveja aí? Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta Chão na bota Duvidou Que eu não tinha coragem De te apagar Da minha vida Se enganou Vai agora Pegue um caderninho E anota essa lista Um Nunca mais eu beijo Sua boca Dois Vou manter distância Dessa cama Três Vou tentar não beber Senão eu volto tudo A perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Tem cerveja aí mamãe Pra galera que come água Que nem eu Oh máquina Um Nunca mais eu beijo Sua boca Dois Vou manter distância Dessa cama Três Vou tentar não beber Senão eu volto tudo A perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Tabuna Minha cara é de Santa Luzia Porto Segura Eu Nápoles Tejeira de Preitas Minha cara é de Conquista Tô correndo a seresta mamãe Quando tu bebe Tu fica carente Mandar mensagem Manda mensagem Alcoolizadamente É só assim pra tu me procurar Você aluga uma pena a minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa Mas quando ele passa você some Some E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai Você aluga uma pena a minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa você some Some E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai E usa logo e sai E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai Sexta-feira Balada cheia Tomando uma de leve Assim qualquer solteiro esquece De repente E a minha pressão desce Do nada a minha ex Aparece Chegou de mão dadas Dançou com o cara Tava de boa Até que ela me viu Aí que o show começou E a vergonha dela sumiu Quando virou Velação Minha superação Escorregou e caiu Meu olho derramou Saudade Revejou e a passada De mal que eu não queria ver Pior que ela foi Covarde Minha faca no meu coração E acabou de torcer Meu olho derramou Saudade Revejou e a passada De mal que eu não queria ver Pior que ela foi Covarde Café aqui no meu coração E acabou Xalalá Xalalalá 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 É o rei da cereja Menino O que ninguém sabe Ninguém estraga Chama na bota Vem Vou parar de ficar Me encarando Porque na rua Todo mundo Fica olhando Daqui a pouco Já tem Zé Polvinho Falando O que ninguém sabe Ninguém estraga Ontem eu mesmo Eu falei pra você Que o que rola Entre a gente Ninguém Pode saber Cuidado pra ele Não perceber É tu falando Apagando a mensagem E eu me fazendo De doido Ninguém sabe Que a gente faz gostoso Ninguém sabe Que a gente faz gostoso É tu falando É apagando a mensagem E eu me fazendo De doido Ninguém sabe Que a gente faz gostoso Ninguém sabe Que a gente faz gostoso É Chama na bota Bebê É o rei da cereja Menino O pipoco Dos faredões Vou parar de ficar Me encarando Porque na rua Todo mundo Fica olhando Daqui a pouco Já tem Zé Polvinho Falando O que ninguém sabe Ninguém estraga Ontem eu mesmo Eu falei pra você Que o que rola Entre a gente Ninguém Pode saber Cuidado pra ele Não perceber Cuidado pra ele Eu tô falando É apagando a mensagem E eu me fazendo De doido Ninguém sabe Que a gente faz gostoso Ninguém sabe Que a gente faz gostoso É tu falando É apagando a mensagem E eu me fazendo De doido Ninguém sabe Que a gente faz gostoso Ninguém sabe Que a gente faz gostoso E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso E é porque com ela eu não tô E não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigo de quem? Vou tocar nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namor e não acabou o amor É que acabou o namor e não acabou o amor É que acabou o namor e não acabou o amor É que acabou o namor e não acabou o amor E não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a besta, beijando a besta Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigo de quem? Vou tocar nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Vou tocar nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É, tem bom demais Só sobe de amor que não tem dinheiro pra beber Tem cerveja aí E tá gelada Tem cerveja aí Apaguei as mensagens Pra não correr o risco Paguei no dinheiro Pra não ter vestígios Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito Aí foi grito Foi tapa na cara O perfume O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa Tem cerveja aí Tem cerveja aí Achei que tava tudo certo Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito Foi tapa na cara O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa Acabei meu casamento com cheiro na blusa O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Perfume bom é de puta E lava, 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 lava e não desnuda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Tem cerveja aí, mamãe É o rei da seresta, o pipoco dos paredões Chama na bota, vai Ai, oh lá Você me esperava, né? Prazer sou seu pícipe Cheio de defeitos Infelizmente eu sou só um cara normal Sem nenhum castelo E nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quer escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Sem final Quem me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só a meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu Eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dou um jeito Oh, máquina É o rei da seressa, menino Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Aí Olá Você me esperava Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente eu sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Sem nenhum castelo E nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Sem final Que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só a meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dou um jeito Ô, máquina Pra galera que come água Aquilo e eu Tem cerveja aí? Tá tão recente O nosso terminou Fiz de tudo Pra salvar a relação Eu tô me diz Como é que tanto De você Já entendi Que eu não tô mais Nos seus panos Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz E conheça alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta É aceitar o não Só saiba Que passe o tempo Que passa Você vai ser Minha saudade preferida O beijo que mudou A minha vida Só saiba Que passe o tempo O que passa Você vai ser Minha saudade preferida O beijo que mudou A minha vida Fica com Deus Toma juízo Se precisar Tu tem um ombro amigo Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz E conheça alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta É aceitar o não Só saiba Que passe o tempo Que passa Você vai ser Minha saudade preferida O beijo que mudou A minha vida Só saiba Que passe o tempo Que passa Você vai ser Minha saudade preferida O beijo que mudou A minha vida Fica com Deus Toma juízo Se precisar Tu tem um ombro amigo O pipoco dos paredões O pipoco dos paredões Chama na bota Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fala agora Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Eu já não quero surpresas Pra última hora Fala agora Se ainda existe amor Olha e vem pra mim Olha e vem pra mim E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Parece que esta cidade ficou ruim de cama Outro foi você que caprichou pra caramba Parece que a cerveja que eu bebo é zero álcool É que pra saudade foge, qualquer drink é fraco Você alugou um triplex aqui na minha mente E tá morando, senhor, um inquilino e decente Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, cê não tem de namorar, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, cê não tem de namorar, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal No peito tem saudade, no meu olho água de sal Parece que essa cidade ficou ruim de cama Ou foi você que caprichou pra caramba Parece que a cerveja que eu bebi é zero algo É que pra saudade foge, qualquer drink é fraco Você alugou um triplex aqui na minha mente E tá morando, senhor, um inquilino e decente Cê não sai na suada, cê não sai nos beijão que eu dou Cê não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, cê não tem vida moral, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal Cê não sai na suada, cê não sai nos beijão que eu dou Cê não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, cê não tem vida moral, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal No peito tem saudade, no meu olho água de sal Caminhão do gordinho, paredão marinada Paredão princesinha, paredão patomino Tem cerveja aí mamãe Mas o caminhão chega no do Maranhão com o gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Lachando boi na praça e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós engolindo cana e tira o gosto com dois sim Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas a queijada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é baquejada Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas a queijada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é baquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Lachando boi na praça e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós engolindo cana e tira o gosto com dois sim Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas a queijada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é baquejada Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas a queijada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é baquejada Toca o rei da seresta, vai Oi Abração a todos os divulgadores do Brasil Empurra o rei da seresta, simbora Chuma na moto, amigui Abração a todos os divulgadores do Brasil A gente tem que ver com os divulgadores do Brasil E aí E aí E aí E aí